A Black Friday antecipada da Brasil Paralelo já começou. Garanta a melhor promoção do dia antes que o preço aumente. Nós contamos com você e até breve. Vocês estão lançando um documentário chamado A Sétima Arte, que fala do poder e a influência do cinema na sociedade. É isso, esse é o próximo documentário. A gente acabou de lançar ele, na verdade, e ele tem sete episódios, está no ar. E agora a gente vai lançar aqui a Panflix junto, né? Está na Panflix também? Vai entrar agora. Entendi. Está na Panflix, confirmado aqui. Eu vi o da Argentina, são dois ou três episódios? Três episódios. Três episódios. Eu nem sei onde é, acho que não era Panflix. E o Toba. Está no YouTube. De algum jeito chega. Não, eu vi na... No WhatsApp. Não. No YouTube, não? Tem certeza que não foi no YouTube? Não, eu vi no Amazon. Amazon. Acho que não, acho que... Não é Amazon? Ah, sei lá, eu vi em algum lugar. Viu, outro documentário. Muito bem. Mas esse aí é o quê? São episódios também? São episódios também. São episódios. Basicamente, a ideia é... A gente fez no início do ano um documentário chamado A Primeira Arte sobre Música. E agora fazendo uma sétima arte que acompanhou o lançamento da nossa plataforma de streaming. Tá. Agora você pode assinar o Brasil Paralelo lá e ver filmes, não só os nossos, mas filmes famosos. Entendi. Com Brad Pitt, atores hollywoodianos e tudo mais. Bacana, cara. Vocês estão, então... Vocês estão se tornando independentes para não ficar preso no YouTube, no... Isso, exatamente. Nessas plataformas, né? São que são muito boas, são maravilhosas, mas... Tem um dono. E o dono manda e ele tira do ar. E o chefe, às vezes, não sabe muito bem o que está acontecendo. E o endereço, então, para quem quiser assinar é brasilparalelo.com.br. .com.br. Custa caro ou não? Não hoje, porque a gente está em Black Friday. Tem filmes do cinema. Todos os filmes da Sony Pictures lá, tem de tudo. Filmes famosos. Toda semana lança um filme novo para a nossa curadoria. E o importante é que tem a nossa curadoria. Então, hoje em dia, se reclama muito. Inclusive, essa série sobre o cinema que a gente lançou, a Sete Martes fala muito disso. Tem muito problema de você não saber o que ele espera num filme que foi lançado. Então, às vezes, tem... Às vezes, é um pouco de lacração. Às vezes, nem é questão de lacração. Às vezes, é questão de desfecho ruim mesmo. Então, a gente seleciona o que é filme bom e que está alinhado com os nossos valores. Também tem uma programação infantil, um catálogo infantil de séries infantis, desenhos. Então, para o nosso público, pode ficar tranquilo. Fizeram uma curadoria. Exatamente. Entendi.